É isso aí galera, o Salta Missa está no ar, segunda-feira e olha só, né? Dia do trabalho. É, é isso aí, né? E aqui estamos. Nós que trabalhamos, acordamos cedo, trabalhamos para tudo. Eu acho que o símbolo do trabalho... Tudo clascado, nem eu vim direto. Ele não pode falar que isso aqui é trabalho, né? Não! Rafael, rolou. A gente vai se divertindo que trabalha. A entrega que damos para o entretenimento brasileiro, para a comunicação estadual. É um programa premiado pelo portal UOL. O UOL, é. Não, isso aqui é trabalho. E nosso chefe está aqui, vai. É bonito. O cara... Eu acho que aqui... Vocês não merecem nem receber. Porque aqui é muito invenção. Nem com essa não. Eu acho que não podia nem prosseguir esse assunto e já ver que acabou não tem para dizer para nós. Que é que nem receber. Só uma acharada colorante. O que é? Tirando meu salário do nada. Do nada. Ai que susto. Eu só comentei que a gente mais se diverte do que trabalha. Vocês não precisam nem receber. Olha que frase no dia do trabalho. Eu acho que vocês mais... É um descarrego do que... É um horror. Vem com essa. Falando em descarrego, o que que a Xuxa... Olha, já tem uma dica. Foi fazer... Eu não sei o que é, mas já tem uma dica. Diz que se virar a música da Xuxa ao contrário. É o olho do capeta. É o olho do capeta. Diz que você escuta o capeta falando. E se você virar a voz do capeta ao contrário, tem a Xuxa falando. Que eu não sei qual que é pior. O que a Xuxa foi fazer no boteco? O que a Xuxa foi fazer no boteco? Pelo amor de Deus. Depende. Eu tinha uma cachorrinha chamada Xuxa. Você tá falando a apresentadora ou a minha cachorra? A apresentadora. A apresentadora? A apresentadora. Ah, tá. Que é a Xuxa, coitada. A Xuxinha é... Tomava ela, tomava ela. Falei cheiro? Falei. Rafael, tô triste ainda naquele dia que você falou da minha cachorra. Nossa. Foi traumatizante, Rafael. Não, depois eu quero saber quem que matou o cachorro ainda. Quem? Matou o cachorro. Ai, que horror. Montou na China? Essa aqui é fácil. Essa aqui é a primeira charadinha da história do mundo. Primeira charadinha da história do mundo? Com certeza. O que a Xuxa fazia no boteco. Tem mil comentários já no Instagram. Ah, eu sei. Olha, eu sei. Eu sei. Meu Deus, eu acho que sei. Tem mil comentários no Instagram. E essa eu confirmo que a Bruna não pesquisou mesmo. Ela pensou ali. Eu sei. Eu acho que eu sei. Essa do Ana Terezinha que tá assistindo a gente sabe. Não, você deu uma dica muito boa. Eu não sei. A gente só colocou porque tava faltando o Tesla. Eu tô muito boa nessa charada. Eu não tô muito boa na charada. Não tô acertando uma. Quer dizer, tô acertando, mas não tô. Você sabe que na Xuxa, no programa da Xuxa tinha o Dengue. Dengue, sim. No bar a água não fica parada porque ninguém deixa. Tá dando muita dica já. Nossa, deu várias. Muitas. Bom, pessoal. Bruna. Seguinte, meninos. Como hoje é segunda-feira e vocês ainda estão pegando no tranco. Eu vou começar de um jeito mais leve, tá? Seguinte. Quando vocês eram crianças, o que vocês queriam ser quando crescer? Eu que fui jogador de futebol, clássico. Eu era goleiro, cara. Não, jogador nunca quis ser. Eu queria. Eu gostava muito daquela ideia de astronauta. É mesmo? Nossa, eu também. Astronauta. E eu queria entrar no exército, mas na aeronáutica. Vou roubar um aqui. Eu tenho vontade de voar a pilotar caça. Boa, boa. Tá. E tem algum personagem ou herói que vocês sonhavam ia ser? Ah, eu gostava muito do Chaves, cara. Calma, calma, calma. Ah, assistente é um herói? É. Japolim colorado. Nada, não. Não, mas eu me encantava muito com as historinhas do Chaves. Eu achava que aquilo era real e eu queria falar, esse cara é legal. E nos vídeos da infância, depois eu me entendi que era uma ficção. Uma ficção? Não, cara, lembrando assim, acho que não tinha muito. Você é herói, não? Você sabe o que é Cavaleiros Zodíacos? Cavaleiros Zodíacos. Pode ser. Cavaleiros Zodíacos. É verdade. Porque eu fazia armadura de lata de azeite. Eu cortava a lata de azeite, não tinha armadura? Aham, pra fazer as coisas. E daí colava a lata de azeite. Não, realmente, agora você me lembra o que é? O seu Ceia. Aham. O Ceia. Verdade, o Ceia, ele pega assim. Não é, não. Não sei se você lançou um filme. Não, acho que não. Vai ter o Leviathan. Tomara, não sei se lançou ou não. Tinha quadro do Dragão, lembra? Claro do Dragão. E eu tava brincando desse desse. Cavaleiros com lata de azeite no corpo. E uma amiguinha de escola passou bem na frente de casa. Ela falou, o que que é isso? Eu falei, e aí se eu sou fã da Zaélia? Não é meu? Deixa eu ir. Vai. Tá, beleza. É que hoje eu vou provar que os homens não tem limites na hora de realizar os seus desejos, entendeu? E apesar de dois estranhos terem feito algo um pouco diferente, eu tenho certeza que o ídolo deles de infância era o mesmo. Mas no final do programa eu conto. Então tá bom. Vamos ver o que que esses dois fizeram de estranha aí. É isso aí, com a imagem do nosso querido diretor. Começamos o Salada Conqui. O pai, eu perdi semana passada. Perdi semana passada, então eu começo aqui. Perdi ou não perdi, né? Porque eu dou um anjo. É, eu achei que quem perdeu semana passada foi eu. É que a Bruna, nossa produtora, ela não é muito fã de... Oi, é ruim. E aí? Que gerou um molho branco. Pra mim tá lindo. E eu acho que tem que ter uma contagem de quem já foi mais no três, se é a Bruna ou o Rafa? É verdade. Olha meu, vocês são campeão, hein? Oi, Jorge. Qual, três? Três, três, três. Mais um pro ranking aí. Mais um ponto pro Rafa. Passa pra galera de casa aí, que você vai me falar que é chuncho. É três? É um. Ah, eu não acredito nem enxergo daqui. Nossa, Rafael. É um. Deixa eu virar. Ai, não, não, não. Nos bastidores eu tava girando aqui, tava dando, entendeu? Ah, você tava girando nos bastidores. Não, ele tava fora do ar. Não, mas ele gastou a sorte dele, que caiu no um. Gastei mesmo. É o três? Gastei mesmo. É três. Ai, não, se bem que não sei se é tão bom assim. É. Porque tava na hora passada, me peguei. É, dois. Vai dormir. Vamos lá então. Ai, tô tenso. Ih, parece ser um doce. Ai, eu queria um salgado. Posso? Vai, Rafael. É um salgado. É um salgado. Certeza. Ele não gosta? Ele não gosta? Ele não gosta. Outro salgado que eu não posso comer. O que é? Mentira, foi ligado. Que visão. Taca ele, taca ele. Não, ele come sempre. É de gosto. Olha a crocância. Nossa, eu tô salivando. E por dentro bem maciozinho e por fora crocante. Olha mesmo. Nossa, que vontade de comer um salgado. Eu só me ferro. Tá bom. Tá bom, né? Eu queria tanto. É. Nossa, eu tô muito bem com um salgado. Eu nunca peguei. É, pois é. Mas eu peguei com um salgado que é um pedacinho. Olha o que eu quero. Beba água. Nossa, não. Peraí que eu tenho uma taça. Ai, tô tensa. Tá uma taça? Que que é isso? Grão de bico e pimenta. Ah, Bruna. Vai, 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 vai. Nossa. Tem na salada. Vai, vai, vai. Come isso. Tem na salada esse aí, ó. Eu não gosto de pimenta. Eu não gosto de grão de bico, quer dizer. Grão de bico emagrece. É muita pimenta? Será que é muito forte? Ah, é pimenta, hein? Acho que você vai se lascar aí, né? Eu vou pegar uma só. Porque se for muito forte. Tem pimentinha da básica. Eu não gosto de pimenta. Que bom que eu odeio pimenta. E vou me deliciar. Eu vou trazer uma pimenta aqui. Que é porreta. Não, eu não quero. Não, não. Eu tenho uma lá em casa. Ô... Ouro de Tandera? Nossa, rapaz do céu. Pimenta, ouro de Tandera. Na hora de sair de cantinho. Joga beijo. Ai, querido. Ai, que nojo. Para. Ai, que nojo. Na hora da comida. É ruim pra entrar, mas pra sair pior. Parece no horizontal. Tá, vou comer logo, porque... Me esgota. Eu continuo comendo, saboreando. Ah. Ah, não foi nada. Eu não de bico nem pegou pimenta. Não, tá ardendo. Tá ardendo. Pegou pimenta? Não, não pegou. Pegou sim. É ruim. Tomar água é pior. É. Tá ardendo minha língua. Deixa eu arder. Ai, tá ardendo minha língua. Na verdade é leite. Joga água então. É bom tomar leite. Tem lá? Na cesta? Tem lá? Ou comer um quibe com... Maionese. Não é mais dessa. Ele é recheado com catupiry. Quer queijo? Gente, tá ardendo muito pimenta. Não é pimenta leve isso aí. Eu odeio pimenta. Não, porque a gente odeia pimenta. Não tem costume de comer pimenta. Calma. Tá bem nem tanto, né? Tá basquinho. Tá basquinho, leve. Não tem nem tanto que eu não tô acostumada. Aqui, ó. Fala. Não tem língua dormente, né? Não tem ganha se ele pegar o três. Ele come pedra. Ele come pedra. Ah, não, não, não. Não é isso aqui não. Eu tenho o melhor sentido. Eu como de tudo. Mas bolacha com pepino, cara. Bolacha com pepino. Ah, não. Não, recheado. Eita. Mostra aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Minha filha tá adorando. Não, massa. Não tem nada que apareça. Nunca vi uma criança gostar de pepino que nem minha filha. Ah, pepino é gostosozinho. É ruim? Nossa, é horrível. Eu tô comente aqui, velho. O meu tá ótimo. Nossa, que melhor... Que felicidade por você, Rafael. Vamos lá. Não, quer mais um pedaço? Não quero. Mas você come de tudo. Mas o doce eu como. Não, é o pepino. Tem que comer o pepino. Tem que comer o pepino. Comer o pepino. Comer o pepino. Comer. Montenegro ou Zimbábue? Resposta C. Montenegro. É isso aí, pessoal. Pequeno país de Montenegro. Isso. Foi o país que mais lucrou com a internet, com os domínios aí. Por quê? Por quê? Porque quando surgiu a internet, cada país tinha domínio ali. .com, .br, que é o Brasil. Acho que PY é Paraguai. AG é Argentina. Então .com vai colocar ali só os Estados Unidos, que é só .com, né? Sim. E com isso, Montenegro fica me. M-E. Que em inglês é meu, né? Exato. E daí a galera queriam comprar o domínio lá no Montenegro pra poder fazer o site. E humanizar o site. E até hoje o que mais vende? Até hoje o que mais vende, pra ter uma ideia, as empresas pagaram até 500 mil dólares só pra ter o domínio lá. Só que tem um exemplo aí que tem kismikis.me. Rapaz do céu, o cara tá louco com essas manias. Você sabe que o meu site eu consegui é alorino.com. Também? Tô com nome feio. Para, voando pro mundo. O mundo já sabe. Imaginando quando vim o filho do Alorino. Você não vai fazer isso, né? Alorino. Vai ser o neto. Não. Não vou colocar. Sobrenome, já falei. Composto. Luiz Alorino. Rafael Alorino. Tal. Tô pensando em Rafael pra manejar o Rafa também. Que honra. Que honra. Ai meu Deus do céu. Sim. Vamos lá, vamos lá. Bruna, então conta o que esses loucos fizeram aí. Então, meninos e papais de casa, cuidado com os ídolos dos seus filhos, hein? Porque é o seguinte. Um americano foi preso pelas autoridades após realizar o que ele chamou de uma boa ação natalina. O danado aí jogou milhares de dólares pelas ruas da sua cidade enquanto berrava. Feliz Natal. Feliz Natal. E assim, cada um faz o que quer com seu dinheiro, né? Mas o problema é que o dinheiro dele não era dele, na verdade. Era do banco que ele tinha acabado de assaltar. E apesar do esforço da polícia, quase todo o dinheiro foi pego pela população e o Papai Noel aí foi preso. Meu Deus do céu. E não foi só ele, tá? Que teve essa ideia, não. Já que no começo do ano, um milionário fez o mesmo com quase 200 mil dólares. Só que esse fez com o próprio dinheiro e só levou uma multa pra jogar papel na rua. Papel é dinheiro. Dinheiro. Que loucura, né? Dinheiro. Se fosse moeda, não teria nada de problema nenhum, né? Moeda. Imagina você lá do... Lá do... Imparecente. Valde. Valde de moeda. Ó, meu amor, eu tô com um real na testa. Imagina, cara, que coisa doida, né? Ô, que massa, né? Essa sorte não leva pra passar assim milhões. Aqui no Brasil não tem uma boa alma dessa. Não, em Curitiba tem um cara que sai dando dinheiro pro povo. Você quer 100 reais ou você quer dar 200 pro próximo? Tem? Tem em Curitiba o cara andando na rua dando dinheiro pro povo e rapaz... Eu tô logo pra encontrar o Next Level aí pra me dar duzentão. Se ele me dá cincão, eu falo quero. Não quero... Se você quer cincão, dá dez pro outro, me dá cinco. Eu sou aquele negócio de dinheiro, eu não nego. Ó, um centavo, manda. Quer no real, quero. Aquele velho ditado, né? Quem... Quem... Como é que fala? Um tostão? Quem no tostão nunca diz o quê que é. É, alguma coisinha. Quem não pega o negócio e não vale o negócio. É, é, é um velho ditado. Esqueci o... Esqueci o ditado, né? É assim. Quem recusa o tostão recusa o milhão. Isso. Então eu não recuso não. Não, eu tô... Vamos simbora? Cedo ou já? Já, já. Estamos até atrasados já. Segunda-feira, mostrado vó. É isso aí, um bom dia trabalhador a todos, né? Deixar um currículo amanhã você, hein? É, você que vem em casa amanhã. Deixar um currículozinho, hein? Por favor, tchau! Tchau!